Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de curiosidades. Bryco cria máquinas de venda automática em miniatura. São feitas com peças de Lego. Ryota Togishi prepara o sanduíche mais fino do mundo. O fio de suas facas japonesas ajuda bastante. Mesmo assim, não é qualquer um que consegue. Este é a Lireza Biravan, o goleiro com recorde no Guinness pelo arremesso de bola com a mão mais distante. 61,2 metros. Veja como ele treina. Você sabia que o norte do Brasil fica muito mais próximo do Canadá do que o sul do Brasil? Bem, como um bom brasileiro, você deve saber que o nosso país é um dos mais extensos do mundo. Você já viu uma salpa? É um organismo marinho bem estranho, comum em águas temperadas, onde podem ser vistas perto da superfície. Às vezes sozinhas e às vezes em longas colônias. Esta é uma das motocicletas mais estranhas do mundo. A TMC Dumont foi construída com o motor de um avião Rolls Royce e rodas de quase um metro de diâmetro. Você sabia que os bebês mudam de expressão dependendo da comida que a mãe ingere? Essa é a cara que eles fazem quando a mãe come couve. E essa, quando ela come cenoura. O zoológico de Brighton, Tennessee, deu boas-vindas a um raro filhote de girafa. Ele veio ao mundo totalmente sem manchas. Os especialistas acreditam que é a única girafa de cor sólida do planeta. E por falar em girafas, veja as incríveis esculturas de Matt Wirtz. Dependendo da perspectiva, você verá coisas diferentes. E a Arindori é um barbeiro profissional que se cansou de cortar cabelo da maneira tradicional. Ele usa sua navalha e tesoura para criar obras de arte na cabeça das pessoas. E a Arindori é um barbeiro profissional que se cansou de cortar cabelo da maneira tradicional. FrodoBots é um jogo de mundo aberto que te permite conduzir remotamente robôs por todo o mundo. Atualmente, você pode andar pelas ruas de Singapura, China, Alemanha e Reino Unido. À primeira vista, este cartaz se parece como qualquer outro. Mas, se você chegar mais perto, é possível ver que é feito de milhares de peças de Lego. 302.406 peças para ser mais exato. Foi feito em colaboração com a Hyundai Índia. Este é um dos escritórios mais estranhos do mundo. Parece completamente normal. Até você perceber que ele se move. É que este escritório também é um elevador. Era o escritório do CEO da empresa Bata na República Tcheca. Imagine fazer um piquenique nas alturas. Fica na Cachoeira da Sepultura, no Brasil. A mesa é pendurada a 90 metros de altura. Os avestruzes podem correr a velocidades de até 70 km por hora. Olha como esse persegue um grupo de ciclistas. Cira Blair e José Erwin são um casal. O curioso é que eles fazem aniversário no mesmo dia. E o mais curioso ainda é que acabaram de ter gêmeos e nasceram no mesmo dia que eles. Todos eles fazem aniversário no dia 18 de agosto. Este é um pequeno dispositivo USB para trollar seus amigos. Ele reproduz sons irritantes quando conectado. Você pode escolher entre sons de peido, cabra, gato e grilos. Os sons são tocados aleatoriamente durante o dia, destruindo a paciência das pessoas. Essa é Shirley Curie, a vovó gamer de 87 anos, fanática pelo jogo Skyrim. Alguns dizem que ela é a gamer mais velha do mundo. Dr. Mike nos ensina como as pessoas com miopia enxergam. Essa anomalia faz com que a visão fique turva ao ver objetos distantes. Assim é como as pessoas com visão perfeita enxergam. Assim quem tem menos um, menos dois, menos três e menos oito. Praticamente cego. As focas aneladas possuem uma espessa camada de gordura sob a pele. Ela serve como isolamento e fonte de energia durante a época de reprodução. Olha como ela esconde sua cabeça na gordura. Megumi Ikeda estava entediada e programou um jogo com os tijolos da parede de seu apartamento. A quantidade de gomos no abdômen é determinada pela genética. Ter seis é o mais comum. Mas alguns fisiculturistas como Arnold Schwarzenegger só tem quatro. O máximo que se pode ter é dez. Mas é extremamente raro. Isso que acontece quando você usa cotonete pra limpar o ouvido. Você empurra toda a cera pro fundo do canal auditivo. Isso pode causar obstruções e perda auditiva. Frederic o grande é considerado o cavalo mais bonito do mundo. Suas madeixas dão todo o charme. Veja como o astronauta Sultan Al-Nayad come torradas com mel no espaço. Você sabia que nos créditos finais de muitos filmes da Disney aparece o nome Carlos Benavides? Você pode ver este nome nos créditos do filme Moana, Frozen e Enrolados. Ele é o encarregado de preparar o café pros animadores. Você sabia que existe uma prisão de segurança máxima em Uganda com uma liga de futebol própria? Contam com dez times e realizam torneios a cada temporada. Os vencedores são recompensados com açúcar, sabão e cabras pras suas famílias. A roda alemã é uma prática esportiva de ginástica, onde se realiza uma série de exercícios dentro de um aro. Parece fácil, mas requer muita força e equilíbrio. Você sabia que cerca de 2% da população mundial não tem o gene que faz suas axilas tirarem mal? Sortudos, não? Com a chegada da inteligência artificial, já vimos de tudo. Mas garanto que nada como isso aqui. Este é Jesus AI. Um aplicativo com o qual você pode conversar com Jesus e outros personagens bíblicos. Suas respostas são inspiradas nos textos e escrituras da Bíblia. Esse avião é o Loki de WP-3D Orion, conhecido como Caçador de Furacões. Essas estampas representam todos os furacões pelos quais ele passou. O gambá malhado fica de ponta cabeça pra aparecer maior na frente de seus predadores. Veja como eles abrem as patas traseiras. Fofinho, não? Veja como o paraquedista Luigi Cunni abre essa caixa com 100 milhões de sementes no meio do salto sobre a Amazônia. Foi feito em colaboração com a Audi pra reflorestar a selva. Este mapa nos mostra a velocidade máxima permitida nas estradas de cada país. O território canadense tem o menor. É ilegal dirigir a mais de 70 km por hora. Por outro lado, na Polônia e na Bulgária, você pode dirigir legalmente com o dobro da velocidade. Na Alemanha, não há limite. Veja o padrão que as mariposas do gênero Acherontia têm em seus corpos. Não é à toa que seu nome significa Esfinge da Morte Africana. Você sabia que o Pokémon Snorlax foi baseado em um dos desenvolvedores originais do videogame? O nome dele é Koji Nishino. Até que são parecidos. Na internet, você pode comprar uma jaqueta-teclado. Sua única utilidade é aquecer. Mas, se você gostou do modelito, deixaremos o link na descrição. E isso é tudo por hoje. Deixe nos comentários qual dessas curiosidades você mais gostou. Qual delas você achou mais interessante? Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, não esqueça de curtir e se inscrever caso não seja inscrito. Bye!